Segunda parte do canal do Jornal da Conzinha, então a gente tá aí os cachorrinhos, esse como eu falei, tá muito mago ele né, tá bem debilitado. Aqui tá marronzinha, aqui tem esse outro que ele só compra um dos outros, porque ele fica com medo né, de bater nele. E eu fui ali, arrumei a água deles, botei água pra eles ali, vou ver se eu boto mais separado aqui, porque os cachorros vêm brigar com eles, vem. Vem aqui, sai irmãozinho, sai, marronzinha casa conversa demais. Deixa o cachorro comer, aí botei água pra eles aí ó, água cheia limpinha, vem marronzinho, vem, deixa o cachorro comer, vem. Eles batem nele, entendeu. Olha lá ele comendo ó, ele só come quando alguém, eles lhe deixam, porque eles batem no bichinho. O grandão não tá por aqui não, né. Então gente, eu vou falar aqui pra vocês aqui, é, como é uma plataforma revolver no vídeo, minha chapa Pix, né. Quem puder, se você tá doando aí, me procura no comentário aí, que eu deixo a Pix pra fazer a doação. As rações deles já acabou, já tem mais de duas semanas gente, vocês não fazem doações aí. Tá, eu já fiz vários vídeos pedindo aí, já postei vídeo aí, é, pedindo doação, assim, nada gente. Pelo amor de Deus, vamos fazer a doação pros cachorros de rua gente. Tô pedindo pra eles, o que que é 140, 150, cada um do ano, 150, 1 real, 2 real. Rapidinho eu comprei esse dinheiro pra comprar a ração deles. Então vamos ajudar aí, vamos abrir a mão aí gente, o pau dos cachorros, tá bom. Deus abençoe a todos. Então é isso aí, tá aí, eles tão aí, né. Quero pedir pra vocês também gente, se vocês puderem se inscrever no canal de Danconzinho, tá bom. O link tá aí, viu. Escreve lá gente, pra poder monetizar a maior possível, pra poder comprar a ração pra esses cachorros, entendeu. Ração, tira eles da rua, pra que eles não abrigam, entendeu. É assim por de ano, tá. Como vocês veem que são muitos cachorros que eu olho na rua aí, entendeu. Que eu cuido de cachorros de rua aí, muitos, né. Então, é pra gastar muita ração, né. É muita mesmo. Então eu preciso do apoio de vocês, tá bom. Vocês vão lá, lá na página principal, se inscreve lá, tá bom, no canal lá. Viu, ó, mais um ali, comendo ali, ó. Tá bom. E aí vocês vão lá, se inscreve lá gente, ajuda aí. Doações aí também, tá. Compartilha, comenta o canal aí. O meninão tá ali, ó. Olha ele lá, o meninão, ó.